Olá pessoal, aqui quem fala é o Ander Sugai e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês relacionada ao painel Libraries no Photoshop. Tem muita gente aí que está com dúvida em como copiar um elemento entre uma biblioteca e outra aqui dentro do painel. Como vocês estão vendo, eu tenho várias bibliotecas aqui já. Se você não souber como abrir esse painel, é só entrar aqui em Window, depois clicar na opção Libraries, você vai abrir o painel e aqui dentro do painel, caso você trabalhe muito com ele, você vai encontrar vários painéis diferentes aqui, várias bibliotecas diferentes. Mas como que a gente faz para copiar um elemento entre uma biblioteca e outra? Então primeiro a gente vai entrar na biblioteca, eu vou clicar aqui em cima dessa primeira e aí imaginem que eu queira copiar esse brush aqui que está na pasta Max 2019 para outra biblioteca que eu tenho aqui dentro. Para fazer isso é só clicar com o botão direito do mouse em cima do elemento que eu quero copiar e aí vai aparecer esse menu aqui contextual. Aqui a segunda opção é Copy To e aí ele vai mostrar todas as bibliotecas que eu tenho aqui do lado. E aí quando você passa o mouse em cima, ele vai mostrar algumas opções. Então aqui embaixo ele mostra os folders que você tem dentro dessa biblioteca. Se eu pegar, por exemplo, uma outra biblioteca aqui, essa biblioteca não tem nenhum folder, então ele só mostra duas opções. Essa primeira opção ele copia o grupo que está, o elemento que você está copiando, ele copia esse grupo original para o folder que a gente escolheu, mas ele só vai copiar o elemento que você escolheu. Então no caso ele copiaria esse brush aqui para minha outra biblioteca, mas ele criaria essa pastinha chamada Max 2019. A outra opção é não agrupado, ou seja, ele só vai copiar o elemento que você quer copiar, no caso aqui o brush, ele só vai copiar esse elemento para dentro da minha outra biblioteca. E aí, passando aqui, vocês podem ver que as opções são essas. A gente tem de preservar o grupo sem grupo e quando tem algum folder, ele mostra aqui as opções de folder. Então eu vou copiar para esse último grupo aqui e vou pedir para ele preservar o folder do Max 2019. Então eu vou clicar aqui e aí vamos conferir lá se ele copiou certinho. Então eu vou voltar aqui, vou entrar aqui no tplogo e tá aqui ó, ele copiou o folder Max 2019 com o brush que eu queria. Agora eu vou copiar só um brush sem grupo. Então eu vou escolher esse segundo brush aqui, vou clicar com o botão direito do mouse, fazer isso novamente, copy to, vamos escolher aqui, escolher esse minha biblioteca que não tem nada e vou colocar aqui que eu não quero agrupado. Então eu vou voltar aqui, minha biblioteca e mostrou aqui embaixo ó, tá aqui o meu brush não agrupado, tem um outro elemento aqui, uma outra imagem e aí se eu quiser copiar para algum folder, eu posso escolher aqui fazer a mesma coisa, clico com o botão direito do mouse, copy to, vou escolher esse logo circular aqui, a gente tem três folder shapes, fontes e cores, vou jogar aqui dentro de cores Vamos voltar aqui, logo circular 2020, cores, tá aqui o meu brush instalado. Então como vocês viram, é muito fácil de copiar coisas entre folders diferentes aqui dentro do painel libraries do Photoshop, não tem segredo e se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que assim que eu puder eu gravo um vídeo aí para colocar colocar isso aqui dentro do canal e ajudar aí mais pessoas que tenham esse mesmo tipo de dúvida. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da dica, se vocês curtiram por favor deixa aquele joinha aí, compartilha nas redes sociais, marque os amigos, comentem, se você não tiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer, tem mais de 1300 vídeos publicados, todos os dias eu publico dois vídeos, um no começo da tarde, outro no final da tarde, no começo da tarde é sempre um vídeo voltado para o Photoshop, um tutorial, uma dica, uma indicação de download e no final da tarde é sempre a indicação de um site interessante para quem trabalha com design. Se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube e quiser conhecer a nossa fanpage, o link está aí na descrição do vídeo, e na descrição do vídeo também tem o link para o nosso blog, para as nossas redes sociais e para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions para o Photoshop. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.